Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 milhões... não né, quem me dera, eu chego lá, mas estamos chegando aos 17 mil inscritos aí no canal. Então mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, mano, e se inscreve no... se inscreve não, me segue no Instagram, é arroba Rafa Nunes com S e Z no final, tá na descrição. Uma coisa muito importante também, mano, me segue no TikTok, mano, a gente vai bater um calar logo, logo, tá tendo live no TikTok, eu fazendo assim ó... Esse é kawaii, eu acho, sei lá mano, foda-se. Mas enfim, gente, deixa o like, se inscreve no canal, vamos pro assunto sério, mano. O assunto sério é que eu preciso, eu necessito cortar o meu cabelo, mano, tô virando super saiyajin, em fase 4, mano. Na moral, velho, eu sei gente, a gente tá numa pandemia, tá tudo fechado, se tem gente funcionando, é ilegal, mano, aqui no sul não pode. Respeita a quarentena. Enfim, infelizmente não tá abrindo, mano, pelo menos na data desse vídeo, que é dia 20 de março de 2021, mano. E eu preciso cortar o meu cabelo. Mano, olha só, mano, vou dar um zoom aqui pra vocês ver, ó. Cara, ele cresce aqui do lado, mano, eu pareço bojo, olha só, sério, ele cresce muito, mano. Olha, olha isso, velho, ele tá muito grande. Mano, eu não aguento mais meu cabelo grande. Porque ele grande, eu não consigo fazer nada. Daí alguém pode falar, mas Rafa, isso tá muito legal assim, o seu cabelo, nossa. Eu gostaria que meu cabelo fosse desse jeito. Tipo, cara, eu não gosto de cabelo grande, mano. Cês não tão entendendo, tipo, eu me sinto feio, mais gordo. Aqui do lado tá gigante, tá ligado? Eu gosto de usar bem degradê. Porque, mano, quem vê meus vídeos sabe, tá ligado? Eu corto cabelo de 15 em 15 dias, mano, já faz um mês que eu não corto cabelo. Um mês, um mês, mano. Enfim, eu não sei como é que vocês estão, mano, se vocês são de boa com relação a isso. Mas, tipo, cara, olha só, olha só. Mano, tá muito grande o meu cabelo. Eu vou fazer um personagem, um personagem jeca. Eu vou botar aqui, ó, pra ir assim, ó, tipo, oi, eu sou o Rafa. Sei lá, mano, vou usar meu cabelo assim agora. Que tal, gente, repartir no meio e fazer live assim, porque ele tá gigante, mano? Eu posso, sei lá, mano, não sei. Eu faço super saiyadinho, tá tão grande que eu posso fazer cosplay agora, os personagens de Dragon Ball, vou ser o Gohan. Aliás, super saiyadinho. Sei lá, mano, algum bagulho assim bizarro. Quem tá assistindo esse vídeo e não tá entendendo nada, é só pra reclamar, velho. Reclamar que tá tudo fechado. Meu cabelo tá de super saiyadinho, fase 5. Eu preciso desesperadamente, mano, porque, tipo, sei lá, mano, coça. Eu não tô acostumado com o cabelo aqui, ó. Ele quer, sabe o crush e o palhaço que cresce, aquele bagulhinho aqui, mano? É eu, velho, ele cresce muito do lado. Enfim, eu tô mostrando a minha indignação nesse vídeo, porque eu quero cortar o cabelo, mano. Vocês viram a capa, vocês clicaram, o problema é de vocês, mano. Só esse é um vídeo pra reclamar, tá ligado? Era pra reclamar, pra saber como é que eu me sinto, mano. Que eu não consigo cortar o cabelo, beleza? Mas enfim, mano. O cabelo tá muito grande. Meu cabelo grande, ele não para. Ele não para. Mano, se eu quiser deixar ele um pouquinho pra cima, ele não para, mano. Ele fica... Ele cai, tá ligado? Eu ainda botei uma pomada agora. Pra ver se ele melhora, mas tá difícil. Legal. O corte isso do Rafão vai ficar cortando... Eu tô com um topetão, mano. Olha só, mano. Ele não para quieto, mano. Isso que me dá uma raiva. Ou ele fica muito lambido, ou ele fica arrepiado. Ele não tem um... Ele não sabe o que que ele quer, tá ligado? Mas o que me irrita principalmente, além dele tá gigante aqui em cima, é aqui do lado, mano. Aqui do lado que fica crescendo. Parece que eu tô gordinho, mas é só o cabelo, mano. Que tá grande. Enfim. O que vocês estão... Vocês, pra caso, gostam de cortar o cabelo, mano? Ou, tipo, gostam de cabelo grande? Sei lá, mano. Comenta aí. Vamos fazer uma enquete. O que que vocês estão odiando que agora que tá tudo fechado, mano? Sei lá. Comenta aí. Ah, eu não... Eu adoro ir no shopping, eu adoro ir no cinema, mas o cinema tá fechado. Então, vou reclamar. Reclama aí, Rafa. O cinema tá fechado. Faz um vídeo reclamando. Sei lá, mano. Comenta aí que a gente vai trazer, beleza? Enfim. Esse foi um vídeo diferente. Tipo um vlog, né? Que eu tô botando aqui a minha indignação perante o vídeo, perante a sociedade, perante meus inscritos. Enfim. Assim que, mano... Na moral. Assim que abrir o comércio não essencial aqui no Rio Grande do Sul, né? Cara, eu vou correndo cortar o cabelo, mano. Pelo amor de Deus. Não sei quando vai abrir, mas eu vou correndo cortar o cabelo, mano. Mas basta você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. Eu já te superei. Caraca, mano. Que coisa. Homossex gay. Enfim, gente. Fica aí a minha reclamação. Mais uma vez, deixa muito like. Se inscreve no canal. Desculpa por esse vídeo totalmente aleatório. Cara, deixa o seu like. Valeu, falou e fui.